Baseado, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar meus sentimentos aí a todos os familiares dos jogadores Das vítimas que ocorreram lá no Ninho do Urubu, beleza? Lá no local de treino do Flamengo, muitos meninos sonhadores acabaram nos deixando aí Aconteceu essa tragédia, esse incêndio E 2019 começou com muita tragédia, mano, infelizmente Mas é isso, que a alma deles esteja com Deus E eu sou corintiano, mas eu gostaria de desejar todos os meus sentimentos da torcida do Flamengo, ao clube E nesse pequeno trecho aqui do vídeo eu gostaria de homenagear Assim como eu sou um amante do futebol, gostaria de deixar forças aí pra equipe do Flamengo Pra todos os familiares, amigos das vítimas E é isso, galera Sem mais delongas, bora pro vídeo Fala, 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 fala Pou, pou, pou E aí, galera do YouTube Aqui quem fala é o Vinícius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vemme Game Droid, galera E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, pessoal A atualização do emulador de Playstation 2 Aí para Android O Diamond PS2 Pro e o Free, beleza? Que também atualizou aí, beleza? Bom, pessoal, nessa atualização veio Algumas correção de bugs e alguns jogos, beleza? E em breve, eles prometeram E tá corrigindo todos os bugs de textura nos jogos 2D e 3D, beleza? Por enquanto, tem alguns jogos bugados ainda Mas veio muita melhoria Já senti uma melhora nos FPS, na jogabilidade Ficou bem top, mais fluido em alguns jogos Então tá bem bacana aqui, beleza? Bom, pessoal, se você curte aqui as atualizações que eu trago As gameplays aqui do Diamond PS2 aqui no canal Já deixa o seu like aí se é a sua primeira vez aqui no canal Curte esse tipo de conteúdo Já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações E não perca mais nenhum vídeo, beleza? É muito importante que você deixe o like Pra sempre você tá recebendo as notificações aqui do canal de vídeos novos, beleza? Então, ativa a notificação E deixa o like também É muito importante A galera baixa os jogos aqui do canal E não deixa o like, mano Deixa o like aí, beleza? Vamos testar aqui o jogo Bomba Pet 83 Feito pela equipe Geomatrix, beleza? Vou deixar o canal dele na descrição E o download do jogo que tá pesando 1,83 GB aí, beleza? Então, sem mais delongas Bora iniciar aqui O download do Diamond PS2 Versão free Tá no site do canal A versão Pro, por enquanto, é paga na Google Play Então, se você quiser adquirir a versão Pro É bem melhor, claro, né? Você vai ter que pagar lá na Google Play, beleza? Já entramos aqui, ó No Bomba Pet Se liga, é o Bomba Pet raiz mesmo do PlayStation 2, mano Se liga, vou colocar qualquer nome aqui, ó Tudo louco mesmo, mano Memory Card Salvando o Memory Card GG, pessoal Mano, eu jogava demais esse jogo aqui No meu PlayStation 2, mano O Bomba Pet, beleza? Claro que era uma versão bem mais desatualizada E essa aqui não tá tão atualizada Porque já saiu alguns meses atrás, beleza, pessoal? Já era pra eu ter trago aqui no canal É o Bomba Pet 83 aí Mas tá bem top É a edição do Flamengo aí E como aconteceu essa tragédia, infelizmente, hoje Eu resolvi tá trazendo aí O Bomba Pet Flamengo Edition Que é o Bomba Pet 83 aí E tá bem top A interface do game Tá show demais, pessoal Vamos iniciar aqui Um amistosinho, beleza? Colocar aqui amistoso, ó Beleza, bem bacana, ó Vamos colocar aqui Tudo certinho Tudo igual do PlayStation 2, mano Top demais Se liga só Lembrando que o emulador da Funciona com controle Gamepad, beleza? Tem várias configurações aqui Pra gente tá conferindo Na questão das configurações Não veio outras mudanças aí Essa atualização saiu três dias atrás, beleza? E eu vou selecionar o Flamengo aqui, mano Homenagem ao Flamengo Vou colocar Flamengo e Corinthians aqui, beleza? Olha só Bem top GG, clã Só iniciar aqui Mano, vou jogar aqui Com os controles na tela mesmo Vai ser tenso, beleza? Mas é só pra vocês conferirem a jogabilidade aí Em breve eu trago uma gameplay Jogando com o controle Gamepad, beleza? E olha só Vamos ajeitar essa formação aqui do Flamengo Que tá pai, né, mano? Vamos botar os caras aqui na moral Beleza, galera? Formei aqui o time Tudo certinho Claro, não é tão atualizado aqui Mas é de uns três meses atrás Se eu não me engano aqui Esse patch, beleza? E se liga só Vamos jogar aqui na Vila Belmiro Flamengo e Corinthians E a narração é do carinha aqui da Sport TV, mano Muito top também a narração Show demais, ó Como vocês podem conferir Tá rodando a 60 FPS por enquanto aqui, né? Claro que tem alguns bugs na textura Não tá na melhor qualidade aí Claro, né, pessoal? E lembrando que os créditos aí A Geomatrix tá na descrição O patch foi feito por eles aí E o download tá pra vocês pelo Mediafire Lá no site do canal, beleza? Confere lá Quem quiser baixar pro seu PC Pro seu celular Ou pro seu próprio Playstation 2 Vale a pena você baixar lá No site do canal O download desse game aqui Tá show demais esse patch, pessoal Olha só Vamos passar essa parte aqui, ó Tá bem bacana Bora pular logo aqui essa parte Apertar Startzinho aqui Mano Claro que vai ter algumas quedas de FPS Mas o jogo tá rodando bem fluido, mano Nunca esperei rodar isso aqui em um celular, beleza? Olha só Tá rodando 52 FPS Claro que é um pouco lento Olha só Tô com o Juan Léo Duarte aqui Bacana Tchuler pra correr, mano É complicado aqui, ó Mas vou levar pelo canto aqui, ó Tentei tocar de lado aqui Pro Geovânio Não deu muito certo, mano Bora tentar recuperar esse futebol aqui, tchuzão Olha só Juan tira Beleza Cadê o Diego? Rodolfo Toca a bola, tio Tchuler Toca a bola rápido Ah, mano Aqui o Diego Beleza Peguei com o Diego agora aqui, ó Passou o Diego Pediu a falta o Diego ali, mano Mano, o R1 é complicado Tem que ajeitar o layout desse controle Porque o R1 tá aqui pra baixo, mano Aí é tenso pra roubar a bola Ele tá na dificuldade máxima, mano Se liga Ó o Pará Lá vem a equipe do Corinthians Mano, é tenso jogar sem o controle Gamepad, mano Olha só Até que tá rodando bem fluido, né, galera? Tá bem jogável aí No celular, mano Top demais Aqui o Bombapete mesmo Lá do Playstation 2, mano Aquele tradicional do Play 2 Wing é leve Top demais E bateu pro gol aqui Fez o gol a equipe do Corinthians Eu tomei o gol aqui, mano Danilo fez o gol Olha só Tá rodando bem topzera aí, ó Ó o Danilo aí do Corinthians Top demais 1x0 aí pra equipe do Corinthians E como vocês podem conferir aí Bombapete 83 Top demais, pessoal Se você curtiu o conteúdo Já deixa o like aí Se inscreva no canal Ative-se nas notificações E não perca mais nenhum vídeo, beleza? Pessoal, muito importante você deixar o seu like aí E todos os downloads estão na descrição Se você quiser algum jogo, mano Que eu traga aqui no canal Pra eu tá testando aqui No Diamond PS2 Emulador de Play 2 Aqui no Android Deixa aí nos comentários Vou tentar trazer aqui Pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, pessoal Então, basicamente é isso aí Me sigam nas redes sociais Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima E eu vou tomar outro gol aqui, mano Se liga Fui!